Olá, turma do primeiro ano, tudo bem? Estamos hoje aqui com a nossa aula de Geografia. Hoje é 29 de junho de 2020. E na nossa aula de Geografia, vocês vão pegar o livro de vocês, volume 2, na página 158. E aí, podemos começar? Muito bem, vamos lá. Então, na página 158, o nosso título da nossa aula vai ser Respeito ao Próximo. Devemos sempre respeitar o nosso próximo, tanto os mais idosos, né? Como o papai, a mamãe, o seu amigo, isso é muito bom. Até aqui, você aprendeu que existem grupos de pessoas, no quais fazemos parte, cada grupo tem seu interesse. Mas, algumas vezes, o que interessa para uma pessoa, não interessa para a outra. E aí, tem uns balãozinhos, as crianças conversando, né? Ela está falando, não sei, gostei. O outro falou, não gostei. E agora, nós vamos conversar um pouco aí entre família. Vocês vão conversar no nosso ínculo. Imagine que a sua escola precise ser transferida para um lugar muito longe de onde está agora. Você já imaginou, crianças? Você recebeu uma notícia que a nossa escola vai sair do local que ela está? Converse aí com a família. Nossa, nossa escola não pode sair, né? Como você recebe essa informação? Você ficará feliz, triste ou não se importaria? O que os seus colegas achariam? Então, assim, vocês já imaginaram? Converse com a família. Hoje, alguém da escola liga. Olha, agora o espaço livre, o colégio de espaço livre não vai ser mais no mesmo prédio. Como era que você iria ficar? Estão conversando aí em família? Ok. Agora, nós vamos para o nosso íncone. Mão na massa. O nosso íncone, mão na massa, diz assim. Desenho, desenho o espaço a seguir. Qual seria sua reação se a escola precisasse mudar de lugar? Como era que você iria ficar? Você iria ficar surpreso? Você iria tomar um susto? Então, você desenha. Ou você ficaria feliz? Porque a escola iria mudar de canto? Não, você não iria. Você iria chorar porque ela ia sair daqui desse prédio, né? Então, você vai escolher, criança. Qual dessas carinhas, como vocês ficariam se a escola informasse para vocês que a gente iria sair do local que nós estamos agora? Então, qual dessas carinhas você iria receber essa notícia? Então, escolha uma da carinha e desenhe como você ficaria. Como você iria se sentir ao saber que a escola iria mudar de canto, né? Só que isso não é verdade, viu gente? Isso é só uma atividade, tá? Vocês iriam só imaginar. Na nossa página 159, vou tirar os rostinhos, viu? Para termos ir para a página 159. Na nossa página 159, continuando o texto, diz O melhor jeito de evitar discussões e tentar resolver por meio de conversa, para que as pessoas cheguem a um consenso. Olha aí, as pessoas conversando, né? E o que é consenso, tia Jaqueline? Vamos ver aqui no nosso íncone, ó, tem uma explicação, uma leitura dizendo para nós. O que é consenso? É quando a pessoa, as pessoas concordam quanto a ideia e opiniões. Então, é assim gente, nós estamos aqui conversando. Várias pessoas vão concordar e outras não. Outras não vão concordar com o que nós estamos falando. Mas aí nós vamos parar, nós vamos pensar e vamos ver o que é o melhor. E aí, isso é consenso. Todos concordam com o que vai acontecer. Em uma conversa, todas as pessoas têm o direito de se expressar, sua opinião e devem ser ouvidas e respeitadas. Então, aqui, ó. Todos nós temos o direito, sim, de concordar ou não. Mas nós temos que pensar, ó, no grupo, no coletivo. Todo mundo tem que chegar a uma opinião só para o bem de todos. No nosso íncone, ícone de olho no local. Se você pudesse mudar a cor da sua sala de aula, que é cor escolheria? Vocês lembram, gente, qual é a cor da nossa sala de aula? Ah, eu estou ouvindo vocês falando. Exatamente. É a cor branca. A nossa sala é branquinha. E se você pudesse mudar? Que cor você mandava pintar a nossa sala, né? Então, desenhe sua sala com uma nova cor e depois compare com os desenhos de seus colegas. Então, agora, vocês vão desenhar a sala de aula de vocês e vão colocar a cor que vocês gostam na nossa sala de aula. Combinado? Vamos agora para a página 160. Na nossa página 160, nós vamos falar de regras e convivências. As regras de convivência são princípios que devemos seguir e que melhoram a convivência entre as pessoas. Essas regras servem para nos dizer o que podemos e o que não podemos fazer. No começo, em janeiro, nós fizemos as nossas regras de convivência. Você lembra? O que era que a gente poderia fazer na nossa sala e o que não poderia acontecer na nossa sala. Regras também para a hora do recreio. O que pode fazer, o que não pode fazer na hora do recreio. As regras são muito importantes. E aí, no nosso íncone, mão na massa, ele diz, com a ajuda de um adulto, escreva as regras da sua casa. Então, vocês vão fazer com a família essa atividadezinha e vão colocar as regras da casa de vocês. Vocês vão colocar duas coisas que vocês podem fazer em casa e duas coisas que não podem fazer, que o papai combinou, o papai e a mamãe combinou com vocês, que não se deve fazer. Combinado? Então, agora vamos para o nosso próximo íncone. O nosso próximo íncone é de olho no local. Acompanhe a leitura que o professor fará em cada quadro. Pinte de vermelho o que não se pode fazer na sua escola. E de azul o que se pode fazer. Então, vocês vão precisar de lápis de cor com duas cores. Uma cor azul e uma cor vermelha. E nós vamos pintar de azul o que nós podemos fazer aqui na escola. De vermelho o que nós não podemos fazer. Jogar lixo no lixo. Isso é certo? Nós podemos fazer? Sim. Então, você vai pintar de jogar o lixo. Não, gente. Não é jogar o lixo no lixo, não. É jogar o lixo no chão. Jogar o lixo no chão. Nós podemos fazer? Não. Nós não podemos fazer isso. Certo? Eu li a primeira vez e falei jogar o lixo no lixo. É porque ficou muito claro e eu não consegui ler. Mas a frase correta é jogar o lixo no chão. Tá? Jogar lixo no chão. Isso é certo? Não. Isso não é certo. O certo é colocar o lixo no lixo. Então, vocês vão pintar esse primeiro quadrado aqui de vermelho. Pintem aí de vermelho. Brincar na escola nós podemos? Sim. Tem o nosso direito de brincar, que é a hora do recreio, né? Tem as nossas brincadeiras lúdicas. Então, pinta de azul. Respeitar o professor. Sim, nós devemos, nós temos que respeitar o professor. Não só o professor, todos os profissionais, né? Então, pinta de azul. Quebrar objetos da escola. Nós devemos fazer isso? Quebrar os objetos da escola? Devemos quebrar os brinquedos da escola? Não. Então, nós vamos pintar de vermelho. E o nosso último, brigar com os colegas. É certo brigar com os colegas? Também não é certo. Então, nós vamos pintar de vermelho. Agora, crie com os seus colegas e com o professor, algumas regras para a sua sala de aula. O professor vai montar um quadro com as ideias e colar na parede da sala. Essa questão, gente, nós vamos fazer assim. Vocês vão fazer uma regra, vão escrever no caderno de vocês e vocês vão mandar no WhatsApp para a professora Jaqueline e para a professora Aline. E aí, nós vamos montar o nosso cartaz de regras. E na nossa próxima aula de geografia, eu vou trazer para mostrar para vocês as ideias que vocês enviaram para nós no WhatsApp. Combinado? Então, vamos para a página 161. Na página 161, cada grupo tem seu jeito. Olha aqui essa imagem. As crianças, né? Professora. Cada um tem o seu jeitinho. Então, diz assim. Os espaços são ocupados por pessoas que se aproximam e formam um grupo conforme as preferências. Gostos, ideias e pensamento. Então, vocês chegam mais próximos, os grupos ficam mais próximos pela ideia. Às vezes, a gente gosta mais de estar naquele grupo. Nós vamos ficar naquele grupo, né? Mas todos nós somos importantes e devemos ajudar todos, né? Então, nesse grupo também compartilhamos o quê? As características culturais, como festa, tradições, costumes e até o que comemos. Mas o que é comum para o grupo pode ser diferente para o outro. Então, é a questão do pensamento, né? Às vezes, nós pensamos de um jeito, o colega pensa do outro. Só que nós temos que chegar a um com senso. Na página 162, Para saber mais, aqui nós temos um texto, crianças, com imagens, que essa imagem, ela tem várias formas de falar. A mesma imagem, tem muitas formas de dizer o nome dela, certo? O texto fala assim, os nomes podem ser diferentes, mas isso não significa que estão errados. Um dos traços culturais que liga as pessoas em um grupo é a maneira como se fala. No Brasil, a língua falada é o português. Mas, em cada cantinho do nosso país, existe diferente sotaque, quer dizer, a sua forma de falar. Palavras que variam dependendo da região. Então, assim, tem pessoas que moram em locais diferentes, que falam esse nome dessa imagem aqui, que não é da mesma forma que nós falamos. Então, é devido à cultura dela. Como, por exemplo, essa imagem, eu posso chamar bala, outro canto chama queimado, caramelo, bombom e confeito. Então, ela tem várias palavras que vão depender de onde a pessoa está, certo? É a cultura de cada um. Aí, vamos ver as outras imagens. Que é a bala. Aqui, ó, é a mandioca, que ela pode ser chamada de macaxeira e aipim. Aqui nós temos a mexerica, tangerina e mimosa. Rotatória, rotular e balão. Que é aquela parte que nós damos a volta, né? O carro dá a volta para você retornar para o seu local. Aqui nós temos o quê? O semáforo, que pode ser chamado de semáforo, sinaleira, sinaleiro ou farol. Então, cada localidade tem a sua forma de chamar o nosso semáforo, né? E na sua cidade? Como se chama cada item desse apresentado nas imagens anteriores? Nós chamamos aqui, né, o semáforo, né? Tem pessoas, poucas pessoas falam que é um farol, mas nós conhecemos mais como semáforo. Então, gerina, né? Vamos para a página 164. Direitos e deveres. Nós agora vamos falar dos nossos direitos e dos nossos deveres. Todos nós temos direito, mas também temos que se lembrar que nós temos o nosso dever. Como você estudou até aqui, na sua sala de aula, assim como nos outros lugares, é necessário seguir algumas regras. As regras são importantes para o bom convívio com as pessoas. Mas, você sabe quais são os seus direitos e seus deveres na sala de aula? Enquanto o professor lê o texto a seguir, preste atenção e confira se os seus direitos e deveres estão sendo respeitados. Então, eu vou ler e vocês vão pensando se os direitos de vocês estão sendo respeitados. Direito do aluno. Fazer quantas perguntas tiver necessidade para aprender o que está sendo ensinado. Reunir-se com os colegas para debater os assuntos mais difíceis, pois nem sempre conseguimos aprender sozinhos. Ter tempo de recreio suficiente para lanchar e brincar. Quando ficar doente, receber a ajuda do professor para recuperar as aulas perdidas. Comentar aquilo que o professor está ensinando. Esse é o direito de vocês. O deveres do aluno. Estudar os assuntos ensinados e fazer os deveres de casa. Tratar bem os professores, colegas e funcionários da escola. Não faltar a aula sem motivo, justificativas, né? Não chegar atrasado. Não interromper a aula a cada instante. Manter o silêncio durante a explicação. Solicitando vez para se manifestar. Então, quando vocês precisarem de ajuda, chama a professora que nós vamos ajudar vocês. E de olho no local é a tarefa de vocês. Vocês vão desenhar um direito sendo cumprido por vocês e um dever sendo cumprido. Um direito não sendo cumprido e um dever não sendo cumprido. Então, vocês retornam a leitura com a família aqui e fazem o desenho. Para casa, nas fichas, 103 e 104. Lembre que vocês têm que colocar o nome de vocês. Vocês vão ler em família, fazem a tarefa, né? E na nossa próxima aula, que será as nossas correções. Combinado? Desejo vocês um bom estudo e um beijo da professora Jaqueline.